Star Wars O Despertar da Força destruiu todos os recordes de bilheteria de estreia. Foram US$ 528 milhões no mundo todo num final de semana. Foram US$ 57 milhões numa quinta-feira. E foram US$ 120,5 milhões apenas numa sexta-feira. Foi o filme que chegou mais rápido aos US$ 100 milhões, a maior bilheteria em IMAX na abertura mundial e nos Estados Unidos, melhor abertura em feriado e por aí vai. Façam suas apostas qual será a bilheteria final de Star Wars. A minha aposta é que o filme pode até arranhar o Titanic, mas ele não vai ter fôlego suficiente pra ultrapassar Avatar. Mas temos que esperar a China entrar na brincadeira, e isso só acontece em janeiro. Eu demorei pra fazer um vídeo sobre Star Wars O Despertar da Força por motivos de. E eu queria esperar todo mundo assistir pra eu poder fazer spoilers. Esse era o motivo. Naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Star Wars O Despertar da Força é um filme legal, bem divertido, funciona redondinho e é cheio de piu-piu-piu-vum, pzzz, 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 piu piu piu, pzzz, 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 pzzz. É um filme pensado pra angariar uma nova geração de fãs e montado milimetricamente pra agradar toda a geração antiga de fãs, mas O Despertar da Força é um filme honesto? Eu sei que vocês esperaram este vídeo para saber a minha opinião rabugenta, então vamos lá. Hoje em dia todo mundo é especialista em alguma coisa na internet e cinema é uma das coisas que mais tem especialistas. Aí um filme cujo público principal são crianças e adolescentes precisa ser debulhado, detalhado, esmiuçado, precisa passar por uma autópsia completa em busca de explicações que não precisam estar lá. Por isso que o povo gosta quando eu disser com o trailer. Criança quer ver piu piu piu, não quer saber de onde veio o mapa para a localização do Luke Skywalker. Criança não precisa de explicação, quem quer explicação é o adulto chato. Mas, como meu público é esse adulto mala, é para isso que estamos aqui. Star Wars O Despertar da Força é um filme preguiçoso e medroso. Eu disse no vídeo de aquecimento de Star Wars que O Despertar da Força seria uma releitura do primeiro filme e foi exatamente isso. Vai existir essa fórmula de aproveitar as cenas e os elementos dos primeiros filmes filmes. Para quem assistir agora, o novo receber isso como novo e o velho receber isso confortavelmente como uma coisa que conhece. introduziu novos personagens, modificou a importância de outros, mas repetiu passo a passo Star Wars de 1977. Provavelmente todo mundo já falou sobre isso na internet, sobre o robô que carrega uma mensagem secreta que pode ajudar os rebeldes, sobre um bar cheio de alienígenas, sobre a morte de um personagem importante, sobre a explosão da estrela da morte, sobre um vilão usar máscara, andar de preto, ter voz metálica e ter se rebelado contra seu mestre e depois ser manipulado por alguém mais poderoso. Eu não vou perder meu tempo falando sobre isso, todo mundo na internet já falou sobre isso. O roteiro e apresentação de O Despertar da Força é manipulador, com o objetivo de deixar o espectador confortável. O Jorge Lucas fez merda na segunda trilogia, muita merda, mas ele arriscou, experimentou. O General Grievous é um dos meus vilões preferidos da série. Ele é diferente, é novo, é um puta Motherfucker. Já O Despertar da Força não tem nada de novo, absolutamente nada de novo. Mas a magia de Star Wars que todos nós amamos está lá. A ideia que é o que move os fãs está lá. O conflito apresentado é bacaninha e você vai curtir o piu 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 vum vum vum. É isso que define Star Wars. Não é pra gente esperar um roteiro ultra, maxi, mega elaborado, complexo, esqueça essa porra. É uma aventura espacial cheia de personagens divertidos, só isso. E isso funciona muito bem. O drama dos personagens se perde em prova da aventura, mas é essa Star Wars que você esperava, que você gostava, que você queria tanto ver. É isso que deve ser sentido por quem assiste ao filme. É chato, nesse caso, ficar só fazendo perguntas e querendo respostas de onde veio Snoke, porque o Ben Solo foi pro lado sombrio, porque Luke fugiu, como o sabre de luz foi parar na mão de mascarata. Desliguem o cérebro, pelo amor de Deus. O George Lucas tentou dar tanta explicação na segunda trilogia que deixou tudo insuportável. O que mais me incomodou em O Despertar da Força não foi a falta de resposta pra quase tudo. Foram umas bobagens, piadinhas desnecessárias, como na hora que aparece o xadrez espacial, pra que aquilo? Pra que uma cantina igualzinha a Mos Eisley? Pra que? Bobagens desnecessárias pra agradar fãs e encher linguiça. Mas ok. Tomara que as sequências arrisquem mais a partir desse ponto. Os novos personagens já foram apresentados, nós já estamos confortáveis sabendo que estamos naquele universo de Star Wars que a gente adora. Acho que agora dá pra seguir em frente, né? Quanto aos novos personagens, o Finn é meio bobão. O Bull Demeron é um personagem que existe apenas para participar das histórias paralelas que vão surgir em outras mídias. O BB-8 é o novo R2-D2 menos rabugento. Aliás, nesse universo todo mundo é fofo, menos o Kyle Ray. O Kyle Ray é uma cópia do Darth Vader, um pestinha espacial revoltado que tomou uma virada homérica de uma menina magrelinha. Eu acho que isso vai deixar ele um pouquinho mais revoltado nas continuações. E o melhor personagem é a Ray. A Ray é foda. Não precisa de explicação. Não precisa de midichlorians. Ela é foda. Ela chuta bundas. Ela tem a força. Pra que explicação, gente velha e chata? Pra quê? A Ray é sensacional. Minha aposta é que a Ray não é parente de ninguém. Chega de Skywalker, pelo amor de Deus. Parece novela. Todo mundo é ligado. Todo mundo é amigo. Todo mundo é uma família só poderosa que controla o universo. Caralho. Aff. Chega disso. Vamos passar para um próximo nível? Star Wars O Despertar da Força nada mais é do que um remake disfarçado de uma nova esperança com a magia dos originais e pensado milimetricamente para agradar todos os fãs e fazer o povo esquecer a meleca que foi a nova trilogia. Funcionou muito bem. Eu saí do cinema feliz, satisfeito e com vontade de ver de novo. Deu até vontade de comprar bonequinhos. Agora, antes de entrar a última pergunta, preciso dizer duas coisas. É um ótimo filme Star Wars, mas não é o melhor. Um filme, pra ser bom de verdade, precisa desafiar o espectador. O Despertar da Força não desafia o espectador em nenhum momento. Talvez seja o terceiro melhor filme, ou o quarto. Mas sossega aí. Sossega essa empolgação que ele não é o melhor filme de Star Wars. E Mad Max ainda é o melhor filme de ação do ano. Star Wars O Despertar da Força conseguiu superar todas as suas expectativas? Deixe a sua resposta nos comentários. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, me siga no Twitter e no Facebook e seja meu padrão, ou seja um padrinho, e assista aos outros vídeos do canal. Lembre-se de uma coisa, você precisa assistir ao filme com o cérebro desligado. Como uma criança de 12 anos e parar de se preocupar com muitas coisas. Não se preocupe, como por exemplo, com as coincidências de os caras estarem no mesmo planeta da Millennium Falcon. Não é coincidência. É a magia de Star Wars. O BB-8 é fofíssimo e a Capitã Fazma só serve mesmo pra vender boneco. Mais um pouco ela poderia ser chamada de Capitã Panaca. E ainda bem que tinham caras novas no filme, senão o filme poderia ser chamado Asilo Espacial. A cara da Carrie Fisher tem menos expressão do que o BB-8. Haja, haja operação plástica naquela porra. O Harrison Ford parece que se divertiu do filme e eu fiquei com um pouco de medo da cara do Mark Hamill. Faz muito sentido que o relacionamento do Han Solo e da Leia não tenha dado certo nesses 30 anos. O problema é que passaram-se 30 anos e o Han Solo continua sendo um contrabandista espacial e a Leia continua envolvida com a rebelião. A vida segue, minha gente. Desapega. Só o corte de cabelo do Han Solo parece que mudou. Piorou, né? Mas ok, o filme existe pra passar a tocha pra próxima geração. Então parem de fazer tantas perguntas. O filme é extremamente divertido e funcional até a hora que a gente começa a fazer perguntas. Não façam perguntas. E daí que o Paul Dameron é um idiota completo que durante uma guerra confia num Stormtrooper a ponto de levá-lo pra base da resistência sem saber realmente se ele era confiável? E daí que o Finn é o único Stormtrooper da galáxia com boa pontaria? Não fique tentando descobrir de onde vem a força da Rey. Apenas divirta-se, se deixa levar. O mundo já é chato demais pra você querer tirar a explicação de uma fantasia espacial infantil. Não tem explicação. Midichlorians é a puta que o pariu. Aceite isso e seja feliz.